Salve pessoal, Lucas Nascimento aqui, canal Nascimento Games Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como ganhar dinheiro de forma infinita no Forza Horizon 5 Mas antes de ganhar grana, vamos precisar de pontos de habilidade Que vão ser necessários para trocar esses pontos por muita grana De forma infinita mesmo, galera Vai ser bem... bem punk esse vídeo aí Vai conseguir grana no jogo para comprar o seu carro favorito Para fazer o que quiser dentro do joguinho Então vamos lá, sem mais enrolação Para conseguir os pontos, galera A gente vai vir... Primeiro vamos sair aqui do festival Vamos dar um select aqui Vamos para o menu do jogo E... eu já mostrei em outro vídeo, mas eu vou mostrar aqui novamente, pessoal Vamos aqui em Centro Criativo Event Lab Event Lab Agora vamos em Projetos de Eventos E... e aqui... Aqui no Projetos de Eventos, galera Vamos em... é... Buscar Projeto, né Ali embaixo... tá Backspace, mas deixa eu botar o controle aqui Vai aparecer Buscar ali embaixo Buscar Vamos no Buscar Ali deixa tudo como tá... na parte... é... título, criador, tudo... como tá Só vamos mexer nesse último aqui mesmo, ó... código de compartilhamento E o código de compartilhamento, galera... a gente vai usar o número... 105... 561-218 105-561-218 É esse o código, pessoal Dá um OK Inserido, confirmar Aí ele vai... já vai achar aqui, ó... é o 10EZ SP-27S É... eu tenho um outro vídeo no canal, vou deixar o... o link aqui no card E... pra vocês verem como que eu faço pra... pra ganhar de forma rápida o carro que eu uso e tal Dá uma assistida naquele vídeo se não assistiu ainda Mas é bem simples, você vai pegar o seu carro mais... é... que tenha um multiplicador maior e seja mais veloz E vai correr de forma automática ali É... não esquece de salvar já no favorito, né Pra... ó... o meu já tá salvo aqui, ó... o removi, salvei Pra quando você precisar jogar de novo, não precisar buscar o código É só voltar aqui em projeto de eventos e ir lá nos meus favoritos Aqui nos meus favoritos já vai tá aqui salvo, tá aqui, ó... E... então é isso, galera Pra conseguir os pontos de habilidades, é... aquela corrida ali que eu mostrei pra vocês, é 30 segundinho Vai lá, farma pontos E... farmando os pontos de habilidade aí, pessoal Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai... em... e vai voltar lá no festival Voltar no festival Voltando aí no festival A gente vai em casa de leilões Buscar leilões E o primeiro carro Que... É o que eu acho mais interessante também Eu vou ensinar dois carros pra vocês O primeiro aqui já tá o Bugatti A gente vai botar aqui em marca, escolher a marca Bugatti O modelo aqui, vamos botar o Bugatti Divo, que vai ser o Bugatti Divo Confirmar E aqui a gente encontra vários carros anunciados no leilão Vamos pegar esses mais baratos aqui, ó... A gente não vai dar lance, pessoal, porque os lances dão muito próximo do preço de compra Então já vamos comprar de uma vez Vamos comprar ele aqui, ó... Vou comprar esse aqui pra mostrar pra vocês Compramos, resgatamos o carro Lembra que eu falei dos pontos de habilidades que vocês vão fazer Faz o máximo possível, que quanto mais pontos, melhor Pra fazer a troca, como eu falei pra vocês, né? Então já compramos ele aqui Vamos na oficina pegar ele Bugatti Eu já tenho uns que eu já comprei aqui Eu já farmei Mas o que eu comprei é esse aqui, ó... Sempre que você compra ele vai aparecer novo aqui, ó... Aí entrar no carro Tá aí, Bugatti Divo Só voltamos aqui Aprimoramentos e tunagem Maestria de carro Galera, uma coisa que eu também não falei É um bônus aí, ó... 50 mil de CR instantaneamente no primeiro aqui, ó... Com um ponto só de habilidade, né? Aí então só pegamos esse primeiro Segundo Terceiro à direita Sobe aqui e já ganha um sorteio instantâneo Subimos, subimos E aqui, galera Dois super sorteios Aí que a gente vai farmar muita grana Porque a gente vai fazer muitas vezes isso E... Então em cada vez que tu gasta ali Estava com 55 Gastou... 20... Pô, tchau... 55... 31 pontos, né? É... Gastamos 31 pontinhos ali Não é pouco, mas vale super a pena Porque 30 pontos A gente faz em 3 minutos Em 3 minutos Aquela corridinha que eu mostrei pra vocês Você faz 30 pontos ali E já ganha dois super sorteios E um sorteio Mas é isso aí, galera Ganhamos aqui Um super sorteio nesse Bugatti O que que a gente vai fazer Tá feito nele já Vamos pegar esse carro Vamos primeiro sair dele, né? Vamos pegar um outro carro qualquer Isso feito Vamos lá em... Em casa de leilão de novo Começar o leilão Vamos lá no Bugatti Pegamos ele É um desses... Não sei qual agora Mas um desses que eu comprei Todos eles já foram feitos Então, vamos botar carro de leilão Aí tá o pulo... Ah, o pulo do gato tá aqui, galera Que ninguém ensina É... Preço de compra 443 Preço inicial 300 CR Não bota preço inicial 300 CR Bota o valor máximo de compra Porque a ideia aqui não é vender ele O que que acontece? Se a gente não conseguir vender Se ninguém der lance no leilão O que que acontece? O carro vai voltar pra gente Quando ele volta pra gente A gente não precisa mais comprar o carro Ele voltou pra gente Ele volta com a maestria zerada Então tu só vai pegar o carro Resgatar Como se estivesse comprando mesmo Resgatou o carro Vai lá Faz a maestria de novo nele Pega os dois super sorteios Pega o outro sorteio E os 50 mil de CR Bota pra vender de novo Pelo preço máximo Ah, não vendeu de novo? Melhor ainda A ideia realmente é não vender Então eu vou confirmar aqui E pronto Só fazer isso De forma repetidamente Depois vai lá no super sorteio Veja, acumula um monte Vai lá rodando E vai plantar muita grana E carro Pega carro lendário E vende por uma grana E assim vai E outro carro Que eu quero mostrar pra vocês também Galera São dois carros Que são Do mesmo padrão De ganhar grana ali É o Pontiac Vou mostrar aqui pra vocês Esse Pontiac É esse primeiro aqui É o Firebird T-A-F-E Esse carro é muito conhecido Vamos comprar um aqui Lanço inicial 320 Preço de compra 352 Nem perdemos tempo Dando o lance Vamos lá E já compramos o bicho De uma vez Porque depois vai ser vendido A mesma coisa que o Bugatti Se não for vendido Melhor ainda Não precisa comprar de novo Resgatamos o carro Galera Quem chegou até aqui Não esquece de deixar o like Comentar no vídeo E se inscrever no canal Isso é muito importante Beleza? Espero que vocês estejam gostando Espero que esse vídeo Agregue conteúdo pra vocês A gente sempre faz o vídeo Nessa expectativa Que vocês assistam E gostem E vamos lá Compramos o Pontiac Vamos lá nele Pontiac Pontiac Firebird É esse aqui Que eu comprei Novo Eu já tinha comprado O anterior Esse eu já fiz A maestria Entrar no carro Voltamos Voltamos Aqui galera Aprimoramentos E tunagem Maestria de carro Primeiro A gente vai fazer Vamos fazer o segundo E agora é só subir Subimos Subimos E aqui mais dois Super sorteio Galera Então cada carro Dá dois Super sorteio Esse Firebird Dá dois E o Bugatti Ele dá dois Super sorteio E mais um sorteio Tem um bônus aqui Que tem um CR De cinquenta mil Também Por mais Três pontos Vai dar na conta Meus pontos Estava acabando Deu certinho Para fazer o vídeo Curiosamente Vamos comprar aqui E deixar zerado Depois a gente faz mais Feito aqui galera Ganhamos mais dois Super sorteio E agora Mesma coisa Vamos lá Voltar no Nos Casa de leilões Aqui Ah Primeiro Desculpa Tem que Sempre Não pode ser Com o carro Que a gente está Para fazer um leilão Então a gente tem que ir lá E trocar de carro Pega um qualquer Entra aqui Agora sim Casa de leilões Começar leilão Pontiac Esse aqui Eu comprei Vamos botar para vender Carro de leilão Lembrando galera Sempre Valor máximo Aqui 400 mil CR Porque se não vender Ele volta Com a maestria Zerada Ok Seu leilão Está sendo registrado Aguarde Pronto Registrou o leilão Agora eu vou Mostrar para vocês Como que está aqui O Os meus sorteios Ali Eu fiz Pouquinho Hoje Mas eu já tenho Bastante aqui Mais de nove Vamos ver Super sorteio Dezoito Dezoito Super sorteio É só ir rodando Se quiser parar Antes Aperta Primeiro Já deu Duzentos e cinquenta e cinco mil Galera Vamos mais uma ali Olha ali Já deu um Golf G3 Cem mil Então basicamente Em dois sorteios Em dois super sorteios Que a gente ganha A gente já consegue Basicamente Pagar o preço do carro Sem contar Os cinquenta mil CR Sem contar O sorteio E sem contar Que o preço Que a gente paga No carro A gente vende Depois pelo mesmo preço Então a gente Não tem prejuízo Nenhum Comprando o carro É só lucro Pessoal O vídeo vai ficando Por aqui Para não ficar muito longo Eu espero Que tenham gostado Não esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Um abraço Até mais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL